Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi gente, esse é o Favoritos do mês de abril. Favoritos de abril. Eu tenho várias coisinhas, deu uma esfriada boa aqui, então eu tenho várias coisinhas de inverno também que eu quis mostrar pra vocês. Da metade de abril, põe aí, pro fim de abril esfriou. Então, eu tenho várias coisinhas de inverno também pra mostrar pra vocês. Mas enfim, vamos lá. Favoritos de abril. Primeiro, eu quero falar, eu vou deixar as roupas por último. Eu vou falar um pouquinho sobre umas coisinhas que eu achei, tipo assim, de cosméticos, essas coisas. Enfim, na verdade, creme mesmo, eu só tenho esse. É uma pomada de calêndula. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. Essa pomada, o que aconteceu? Eu tive na minha barriga, né, que eu tô grávida, aí a minha barriga deu uma... Eu não sei o que aconteceu, na verdade. Eu não sei se eu peguei alguma alergia de alguma coisa, ou algum bichinho me picou. Só sei que a minha barriga ficou bem vermelha e ficou coçando. Muito tempo. E como eu não conseguia falar com a minha médica e tava complicado, eu sei que calêndula é muito bom pra esse tipo de coisa de pele, assim. Pra qualquer problema com a pele, tanto, né, coceira ou enfim. Coisas assim com pele, calêndula faz super bem. Então, eu fui na farmácia e comprei essa pomada de calêndula, chama calêndula... Acho que é futebol. Chama calêndula concreta. Ela é cicatrizante, antisséptico e trata acne, eczemas e manchas, ó. Assim, eu gostei demais. Ele é uso adulto e pediátrico. Conversei com o farmacêutico, tudo, olhei os ingredientes. E assim, ela é bem tranquila. Ela é uma pomada de calêndula, bem... Apesar de ser bem espessa, ó. Ela tem uma... Ela, na verdade, é uma pomada mesmo. Ela tem a consistência... Alguém ganhou. Né, com certeza, né? Alguém ganhou, mas alguém assim que as pessoas gostam, pelo jeito. Eu como não sei nada de futebol e o Paulo também não, então nunca sei. É, enfim... Ela tem uma consistência de pomada, ó. Ela é bem durinha. É até meio difícil de espalhar quando você passa. Mas, enfim... Assim, gente, melhorou do dia pra noite. Eu passei assim... Eu tomei banho, me arrumei e passei a pomada bem onde tava coçando, na minha barriga, sabe? E eu sei que calêndula faz muito bem. Eu uso aqui creme de calêndula pra muita coisa. Então, assim, gente, do dia pra noite foi uma maravilha. E daí eu comecei a passar. Sempre que eu tenho uma coceirinha, alguma coisa, sabe, de bichinho, principalmente agora no inverno. O inverno me deixa com esse tipo de coisa. Me deixa com coceira, sabe? É, às vezes eu me depilo, daí vem alguma coceirinha no lugar onde eu depilei, fica, né, sensível e tal. Isso aqui é ótimo, assim, gente. Super recomendo. É uma pomadinha de calêndula super básica. É... Esse mês resolvi... Gente, esse shampoo e esse condicionador não são aptos pra low pool, tá? Só avisando... Nossa, eu molhei aqui o meu negócio. É... Só avisando, não são aptos pra low pool, tá? Acho que nenhum dos dois, é. O condicionador eu tenho certeza. O shampoo eu já não tenho tanta certeza, sim. Mas eu acho que não também. Porque tem... É, tem sódio laurete também não é apto pra low pool. Nem low, nem muito menos no. É... Mas eu resolvi testar, mesmo assim. Eu queria muito testar porque eu gostei muito do óleo. Né, esse óleo da... Eu serve o óleo extraordinário. É muito bacana pro cabelo. É, inclusive, ele é apto pra low pool. O óhinho, né, aquele óhinho de pentear. E daí eu resolvi comprar o condicionador e o shampoo pra testar e ver como é que funciona. Eu, particularmente, acho que shampoo e condicionador é uma coisa super pessoal. É... É muito pessoal. Tem... Tem cabelos... Porque foi o que eu falei, eu falo em vários vídeos. Tem cabelos que são... Né, é uma pessoa na tua cabeça. Ela é muito... Assim, não é porque deu certo com fulano que vai dar certo com você. Então, realmente, é de testar. É... Eu quis testar esses dois. Meu marido adorou. A consistência deles é muito boa. O condicionador é super consistente. É super grosso. Sabe? Muito legal. É... Assim, é bom. Dos de farmácia, assim, né, óbvio, tirando as outras marcas, Lola, esse tipo de marca. É... Dos de farmácia, eu gostei muito. Mas, no meu cabelo, infelizmente, o que melhor de todos de farmácia, a melhor marca que funciona é a Palmolive. É a Palmolive? Não, não é a Palmolive. É a Pantene. É, não. Palmolive é outro. Palmolive eu não gosto. É a Pantene. Então, assim, de todos. Eu já testei Dove. Já testei agora esse. L'Oreal e o Seve. Assim, é muito bom. Meu marido amou. Adorou. Ele não gosta de Dove. Ele gostou muito desse. É Fruits. Também não funciona nem comigo, nem com ele. É... Assim, gostei também bastante. Mas, ainda acho que, pro meu cabelo, a Pantene é o melhor. Então, assim, vou terminar, né? Mas, eu ainda acho que o Pantene ainda ganha do grupinho. Então, assim, tô colocando no favoritos porque é uma coisa que eu quero mostrar pra vocês e falar que é bom. A consistência é ótima. Dá pra ver que é um produto de muita qualidade. Sabe? Eu tô usando no meu cabelo, dá pra ver que o produto tem qualidade. Mas, é... E o meu cabelo se comporta bem com... Tipo, se comparar esse, por exemplo, com Dove, eu prefiro esse. Se comparar esse com Fruits, lá, aquele Fruits, né? Também prefiro esse. Então, assim, ele ganha de vários. Pelo menos o meu cabelo ganha de vários. Agora, da Pantene não ganha. Realmente, o meu cabelo adora os produtos do shampoo e condicionador da Pantene. Seguindo. É... O que mais? Ah, então, esse mês... Deixa eu falar dessa velhinha. Esse mês passado... Acho que foi o começo do mês passado, não é meu quanto? Eu comprei umas velas. Eu gosto muito de vela. É... Só que o que acontece? Eu... Lá, quando eu morava no Canadá, a vela era muito barata. Eu comprava muito, muito vela. E eu deixo... E eu acendo mesmo. Vela pra mim é pra ser usada, gente. Não é pra ficar de bonito. E é... E eu gosto de vela que realmente você sinta o cheiro. Eu realmente não gosto de vela, sabe, aromática, que você não sente o cheiro. E eu tenho... E lá no Canadá, pelo menos, eu comprava muito dessas Yankees, e lá é muito barata. E eu comprava de litro, assim. Eu comprava um pote maior, que é aquele... Meu, é praticamente um pote de biscoito. Que você usaria aqui um pote de biscoito ao tamanho da vela. E é maravilhoso. Na verdade, é aquele pote que eu tava querendo achar. Mas eu procurei em muitos sites, tava em falta. Principalmente porque eu gosto muito do Vanilla. Né? Do cheiro da baunilha. Não encontrei aquele... O original, que é só baunilha. Encontrei baunilha com limão. Que é esse aqui. E encontrei em potinho minúsculo. Pequenininho. Como eu gosto de acender todos os dias. Eu acendo de manhã, né? Assim, pra fazer o café da manhã. Eu gosto de ter um cheirinho na casa gostoso. E no fim do dia, eu também acendo. Pra janta, que todo mundo chega do trabalho. Tem aquele cheirinho, aquele aroma gostoso na casa. Então, eu gosto de acender todos os dias, nesses horários. Então, assim. Eu acendi e acaba muito rápido. Pelo menos pra mim, acaba muito rápido. Entendeu? Principalmente esse, que eu gostei muito. Que é Vanilla Lime. Ele é Vanilla com Limão. Bom, eu vou procurar. Agora eu achei uma loja física. Porque esse eu comprei na internet. Vou deixar o site, terra, terra não sei o que. É meio caro. Mas, gente. É assim. Eu não consigo testar outra. Se eu ganhar outra, eu até testo. O problema é que eu não consigo. Eu pagar, por exemplo. Eu pago isso aqui, 45. Eu não vou pagar 38 ou 37 numa que eu não conheço a marca. E que eu não sei se o aroma realmente... Porque o aroma das Yankees... É sério. Todo lugar. Você acende, por exemplo, na sala. Ele pega todo o ambiente. Todo o ambiente. O aroma realmente é forte. Realmente tem qualidade. Então, assim. Eu sei que se eu acender uma vela da Yankee no quarto. Eu sei que o meu quarto inteiro vai cheirar gostoso. Sabe? Aqui são dois andares, né? Que a gente usa. Na verdade, tem três. Mas o terceiro a gente não usa. Se eu acendo lá embaixo, o andar inteiro lá embaixo fica com cheiro. Se eu acendo aqui em cima, o andar inteiro aqui em cima fica com cheiro. Então, eu sei que eu pago 45, mas eu sei que tem realmente cheiro. Já outras, né? Eu já ganhei algumas, assim. Nem lembro a marca. Você põe a vela no nariz e você sente o cheiro só nessa hora. Você acende e você não sente absolutamente nada. Então, assim. Eu tenho medo, na verdade. De gastar, por exemplo, 35 numa que eu não sei. Eu prefiro gastar 49, né? Que é de 45 a 49 nesse pequenininho. Que pelo menos eu sei que tem qualidade e que tem cheiro. Então, assim. Eu tenho medo, na verdade, de testar outras. Então, por enquanto eu vou ficar com essa. Agora eu achei aqui na minha cidade uma loja que vende grande. Vende o pote maior. Ainda não é o grande. É o pote médio, que ele é assim. Eu vou comprar, vou nessa loja. Eu vou comprar, tava, parece que, cento e pouquinho. Vale mais a pena, porque vem mais que o dobro. Desse aqui, se eu não me engano, vem quatrocentos e poucas gramas. E esse vem cento e pouquinho. Então, assim. Vale a pena comprar. Eu sei que eu comprei por 49. É o dobro. E daí vem mais que o dobro de vela. Então, a próxima eu vou comprar essa. Porque eu realmente não sabia que tinha uma loja física que eu pudesse comprar. Essa aqui eu comprei online. Vou deixar aqui embaixo o link da loja que eu comprei. Eu comprei duas. Comprei essa Vanilla Lime, que foi a que eu mais gostei. E comprei essa Cinnamon Vanilla. Que, inclusive, eu tô aqui, tá ligada, tá aceso aqui. Ó, Cinnamon Vanilla. Essa Cinnamon Vanilla, ela tem um cheiro forte. Eu já sabia que ela tinha, porque é canela. E canela, geralmente, tem um cheiro forte mesmo. Então, eu deixo aqui. Essa aqui tá maior, como vocês viram. Porque eu deixo aqui no quarto. E é no quarto que tem... E poucas vezes a gente vem aqui pra cima e eu acendo. Então, ficou aqui. Essa daqui tava na sala, foi a que eu mais acendi. Então, por isso, acabou bem mais rápido. Mas, assim, gente. Favorito forever, né? Yankee Candles é favorito forever. Assim, se você puder comprar, sei lá, uma por mês e ir comprando e fazendo uma coleçãozinha, é bacana. Porque você... Se você comprar o pote médio, você não vai gastar tudo em um mês. Entendeu? Então, você pode ir, por exemplo, usa o mês e daí no outro mês comprar o outro. E daí no outro mês comprar o outro. E você vai juntando e vai ter sempre. E é muito bacana. É muito gostoso você ter um cheirinho, assim, diferente na casa. Eu, pelo menos, amo. Vou agilizar, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo. Outro favorito, isso é super básico, gente. É porque, realmente, eu adorei. Eu achei tudo muito fofo e eu tô usando em tudo que é lugar. É esse copinho. Eu comprei na Casa China, gente. Eu fui na Casa China essa semana. Não. Semana passada. E quis comprar uns plásticos pras crianças, uns plásticos pra Elisa. E achei esse aqui... Gente, eu achei tão fofo. Eu nem me lembro quanto eu paguei. Acho que foi R$9,90. Eu achei muito fofo. E eu amei. E agora eu tô tomando água nele todo dia. Só nele. Inclusive, eu levo pra academia. Tipo, eu achei ele um máximo. Diva. Ele tá escrito, ó. E tem várias opções lá na Casa China desses copinhos. Dá pra, tipo, fazer uma coleção. Comprar vários tipos. Muito bacana. Recomendo. Gente, eu vou falar de um tênis. Do meu tênis que eu comprei quando eu comecei a academia. Que é da marca Everlast. Gente, assim, Everlast realmente faz jus ao nome. Porque dura realmente pra sempre. Esse tênis eu comprei quando eu comecei a academia. Pra vocês terem uma ideia, eu nem lavei. Desculpa. Não lavei. Mas não tá sujo, gente. É sério. Não tá sujo. Tipo, faz mais... Faz mais de um ano que eu comecei a academia. Faz? Faz. Faz mais de um ano. E eu não lavei ele até hoje. Mas é sério, gente. Não tá sujo. Olha aqui. Também eu vou três vezes por semana, né? Na academia. Só. Mas olha aqui. E é só uso pra academia. Então, assim, gente. Ele tá perfeito. Olha aqui. E realmente, é Everlast. Assim. Eu sei que ele dura muito. Também, né? Eu não uso muito. Então, ele tá novo. Mas eu também sei que ele dura bastante. Por quê? Porque o Paulo tem tênis da Everlast. E, gente, o Paulo usa muito. Muito. O Paulo, assim, ele usa todo. Ele primeiro vai pra academia todos os dias, né? Segundo, que ele não usa o tênis só na academia. Ele usa também pra sair. Ele usa pra correr. Às vezes ele sai pra correr na rua. Então, assim, ele massacra o tênis. E, gente, é novo o tênis. Assim, dura muito. Então, assim, eu vou falar bem a verdade pra vocês. Hoje eu não compraria Reebok. Não compraria Nike. Não compraria nenhum desses. Eu compraria só Everlast. Sinceramente. Porque realmente é um tênis, assim, de muita qualidade. Everlast e Adidas. O Paulo também gosta muito de Adidas. Mas eu ainda acho que Everlast, meu. É o que há. Vou terminar. Deixa eu ver se eu falei tudo. É. Vou terminar com um achado. Pelo menos pra mim. Gente, eu não conhecia a loja da Decathlon. Eu não sei se vocês conheciam. Eu não conhecia, apesar de ter uma loja aqui na minha cidade. Na verdade, acho que tem duas. Não, é uma. Não sei se é uma ou duas. Mas, enfim, é uma loja enorme que tem aqui. E eu não conhecia e não pretendia conhecer também, até que uma mãe de um amiguinho deu um cartão de aniversário pro Nicolas de aniversário com um cartão presente da Decathlon. E a gente daí se obrigou, obviamente, a dar um pulo lá pra comprar o presente, pro Nicolas escolher o presente. E a gente descobriu a loja da Decathlon. Assim, gente, os preços, e principalmente agora no inverno, não sei se na cidade de vocês tem inverno, mas enfim, aqui no sul tem muito inverno. E lá os preços de roupa de inverno, é tudo de bom. Inclusive, essa toca, que eu usei acho que no penúltimo, último vídeo, que tá aqui no canal, não me lembro, acho que era um vídeo materno. Eu usei essa toca aqui. Esse material, que é o material soft, que material que é esse, gente? Não sei que material que é esse. Poliéster, tá falando aqui. Mas é tipo, ó, ele é pelinho, peludinho, tá vendo? Gente, esse material pra mim, é o melhor material pro inverno. E é uma toca. Ó, nossa, ela esquenta, eu não vou pôr que vai desarrumar todo o meu cabelo. Não que ele esteja super arrumado, mas enfim. Esquenta pra caramba. E assim, eu paguei acho que 10 reais nessa toca. É, foi 10. Comprei toca pra todo mundo da família. É, essa blusa, também, achei linda, também na Decathlon. É, ela é uma blusinha com gola alta. Ó, ela é branca com gola alta azul. Se vira assim, ela tem azul. Ó, e ela é do mesmo material. Ela é justinha, ela faz uma cinturinha, né? Blusinha feminina. Ela é do mesmo material, ó. Do mesmo material. Gente, eu paguei 29,90 nessa blusa. E ela esquenta. Que é uma delícia. É sério, nesses dias muito frio. Porque tão fazendo dias muito frio aqui na minha cidade. Esquenta pra caramba. Então assim, tudo. E comprei moletom lá também. Eu não tinha moletomzinho básico. Eu comprei esse. E também foi acho que 29,90. Esse casaco de moletom, ele é comprido. O que eu acho muito bacana. Eu usei acho que num vídeo sobre... De academia. Eu uso ele pra ir na academia. Então tem um vídeo de academia aí, que é exercício de grávida aqui no meu canal. Que mostra usando. Ó, ele tem uma... Uma capuchinha, né? Um gorro. Atrás. E daí tem esses dois... Coisinhas. Ele vai até embaixo. Ó, ele é bem comprido. Tá vendo? Gente, tudo. E super baratinho. Tipo 29,90. 39,90. Sabe? Então assim, a Decathlon eu gostei. Assim, a gente inclusive planejou... Tá planejando ir lá bem mais vezes. Comprar. Roupa de inverno é tudo. Tem roupa de esqui lá, gente. Tipo, eu não sei se na cidade de vocês faz tanto frio. Mas é que faz. E, meu... Roupa de esqui. É sério. É o que há. Eu falei pro Paulo. Vamos comprar uma calça de esqui que daí a gente no dia de inverno não passa frio. Simplesmente pôr uma calça, entendeu? Aqui tem gente que pôr meia, pôr calça, pôr um casacão por cima, sabe? Mas enfim. E os preços são ótimos. Então é isso, gente. Foi esses os favoritos. É, não esqueci nada. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. E se não se inscreveu no canal, se inscreve, por favor. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Esse é o canal da Karine Ribeiro.